Olá gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Pra mais um vídeo, o tema é se você gostar da proposta do canal, meu amor, se inscreve, tá esperando o quê? Pra ficar pertinho de mim aqui, né não? Aperta aí o sino pra você receber notificações de novos vídeos. Ai, ai, vamos lá, vamos lá, né? Vamos gravar o vídeo sobre Jean Yaman, porque o pessoal tudo me falando lá E eu fui ver realmente que houve uma alteração lá no Instagram do Jean, né? O que tá acontecendo na rede social do Instagram do Jean? O que que houve? Apagaram todas as fotos, né? Será que foi hackeado? Será que ele tá zangado e apagou a cor toda? Porque vai ficar distante das redes sociais? Bom, estamos sem saber, né? Pode ser que até que a hora que sai esse vídeo, vocês já saibam de alguma coisa Mas vamos tentar ver o que o Tarot nos fala sobre o acontecido Hum, quatro de ouro, de nove de ouro, hum, vamos lá Jean Yaman, Jean Yaman, acidente de 8 de novembro Nos dizem que é 8, outros dizem que é 7 De 1988, vamos ver Jean Yaman Jean Yaman Por que a rede social do Instagram está apagada? Apagaram todas as fotos? Não tem mais nada O que houve? Qual foi o motivo disso? Vamos ver, né? Qual foi o motivo? Vamos lá, eu vou escolher Dedicação ao trabalho Uma rainha de copas Você tá falando de uma mulher Eita, atitudes radicais Hum, bom Deixa eu terminar de tirar aqui Obstáculos, estratégias Traição Dois de paus Dez de copas A justiça E a observação Cinco de ouro Os fracassos Então, gente Ó É alguma coisa relacionada ao trabalho dele Tá? É Alguma coisa relacionada a um trabalho que ele fez Eu acredito que seja Viola como é Mago Ele tá bem chateado com as energias negativas E atitudes das pessoas Em relação a uma rainha de copas A uma mulher com quem ele trabalhou Tá? É... Aqui fala de Alguma situação que traz um prejuízo Num casamento Tá? E por Por É... Como é que eu posso dizer? Por Segurança, né? Por equilíbrio Ele prefere se manter um pouco distante Ou ele Ou a equipe dele Preferiu aí apagar Então, assim É... O que que pode ser aqui? Pode ser ele ter apagado A equipe dele ter falado pra ele se distanciar da rede Ou ter sido hackeado por conta dessa situação A situação envolve um trabalho dele Que ele não gostou de alguma repercussão De algum comentário De alguma coisa A respeito de um trabalho recente que ele fez Ligado a uma mulher Então, a gente A gente deduz Pelo menos é o que eu entendo É que Eles estejam falando Ele esteja Aqui ele esteja falando De Francesca, né? Que fez aí O último trabalho com ele Viola comemária Então, vamos ver aqui Vamos tentar cutucar mais um pouquinho Vamos saber se Vamos saber se É... Essa situação é por conta de Francesca Francesca que Gravou com ele aí Viola comemária Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é com Francesca O que o Tarô nos traz Uma estratégia De novo A carta da dedicação ao trabalho Enganos Sim, olha lá Ele quis se manter afastado Distanciado Das redes sociais Dois de copas Energias negativas Então, vamos lá Enforcado A rede parada Sim, gente É uma escolha aí Talvez momentânea, tá? Quis apagar as coisas Quis ficaram um pouco distante Uma parceria de trabalho Uma dedicação no trabalho Então, ele quer ficar um pouco na dele Porque está existindo muitas Muitas fofocas Muitas coisas Que estão trazendo energias negativas Para ele Então, a solução Oito de hoje Fala de soluções É se manter um pouco distanciado Esse distanciamento Vai ser por muito tempo Não sei Acho que não, tá, gente? A gente pode até ver aqui Então, é algum comentário Alguma saia justa Em relação ao último trabalho dele Tá? Em parceria com a mulher Porque eu não vejo aqui Que seja uma coisa do passado Não saiu nenhuma carta Que me refere ao passado Vamos ver se Esse distanciamento dele Da mídia Vai demorar muito tempo Ou não Não, caiu duas cartas Então, não vou aceitar Demora muito tempo Ou não Vou até cortar Vamos ver Vamos ver Vamos ver se demora muito tempo Ele vai se manter muito tempo afastado Sim ou não? Hum É, ele vai se manter Um pouquinho afastado Por um tempo Não é muito tempo, não, tá? Eu não gostei muito Do que eu vi aqui Alguma situação sendo revelada Trazendo sofrimento Perdas O triângulo Enfim O vídeo não se propõe a isso, né? O vídeo se propõe A saber se O que que houve Qual foi o motivo Foi o trabalho Alguns comentários Sobre uma parceria de trabalho Sobre o último trabalho dele Que deixou ele triste e chateado Alguma situação Em que ele prefere A solução É se distanciar Por um período Se calar por um período Mas eu achei Meio estranho Que É Ele ter apagado As fotos Todas, né? Muito estranho Essa atitude Que pode ser também Uma atitude radical De alguém Que não gosta dele Né? Hackeou aí O O Instagram dele, né? Mas o fato é Que tem alguma coisa Por trás dos panos Que não tá Satisfazendo o dia não Tá bom? Gente Vou ser bem franca Pra vocês Como eu sempre sou A única coisa É clara Aqui pra mim Nesse momento Que eu quero estar mostrando É que O motivo É um trabalho E uma parceria Com uma mulher Tá? Atitudes Radicais De vingança De pessoas Que trouxeram pra ele O aborrecimento Que era melhor Ele se distanciar É uma da linha Da interpretação Outra linha De interpretação Que pode ser também Tá? Por conta De uma parceria Dele De trabalho Com uma mulher Trouxe alguns Aborrecimentos Alguns problemas E aí Atitudes de vingança Seria que Outras pessoas Que não gostam De ele Falam lá E hackearam Com raiva E hackearam O O Instagram dele Tá? Mas o motivo Central Que é Que é O tema Da Daqui do jogo É responder Qual é o motivo O motivo Gira em torno De um trabalho De uma situação Que tava trazendo Mal estar De uma parceria Com ele Num trabalho Num dos últimos Trabalhos dele Com uma mulher Certo? Certo Então a gente Vai acompanhar A gente vai ver O que vai acontecer Se surgir Alguma outra Novidade Alguma outra Pista Que eu volto Pra mesa Eu não vou Abrir mais Porque eu acho Que é isso Aqui por enquanto Vamos aguardar Aí o desenrolar Dos fatos E eu vou Observar Se que eu acho Que é aqui Vai rolar ou não Tá bom? A gente volta Tchau, tchau Gente Tchau Tchau Tchau